Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um videozinho rápido, mais um tutorial de Far Cry 4. Por exemplo, eu recebi uma mensagem no Youtube, um inscrito queria saber como ele faz para carregar mais dinheiro e mais munição. Então se você tiver os itens, no caso da bolsa de munição, são duas peles de javalis, é só você vir no menu de criação e criar. E no caso aqui da carteira, são duas peles de baral. Espero que todo mundo tenha entendido.